Se liga no visual. Vamos lá para o segundo bloco? Seja bem-vindo, eu sou o Thiago Dias Guia 1, segundo bloco de um super feirão. É o primeiro feirão de 2019 aqui na Zona Sul. Alô Zona Sul, chegamos com tudo. E aí meu parceiro, Jefferson Silva. Beleza Thiago, vamos lá. Segundo bloco pesadão esse Thiago, é de 25 a 35. Para quem não viu, vídeo anterior aí do primeiro bloco, carro de 16 a 23 mil. Você quer gastar pouco, quer um carro completinho, com boa procedência, transferência e cortesia, acessa lá o último vídeo que está bombando também. Clica para cima aí, Gê. Clica aí em cima. O link já está aqui em cima. Isso. No final desse vídeo também, nós vamos deixar. Afinal de contas, se você tiver alguém que precisa de mobilidade, se você tiver algum amigo, alguma família, alguém que está andando de ônibus, nós vamos fazer continha. Vamos mostrar por A mais B que dá para ser mais barato que o ônibus, sobrar ainda um dinheiro ou para você pagar a última parcela do seu CDC ou se preferir para fazer a manutenção tranquila. Gasolina, combustível, porque hoje o primeiro bloco foi especial Chevrolet de carros com uma motorização 1.4. 1.4, tem 1.0, tem 1.6 também, tudo flex. Tudo flex, que vai fazer aí, vamos falar dos 1.4, para errar, para falar, errei de longe, no mínimo 12 quilômetros com litro. É isso aí, no mínimo, no mínimo. Carro econômico para você sair do ônibus, tá bom? Vai estar aqui em cima, vai estar aí no link e vai estar aqui na Avenida das Nações Unidas 22665. Você está em dúvida, mas eu não sei se o meu CPF dá, eu não sei se o meu score me permite. Esse é o primeiro feirão do ano. Começamos o ano acelerando. Manda agora um WhatsApp para o Jefferson. 9-4708-8386, anota o telefone aí, manda o seu CPF e data de nascimento, que eu acesso lá, Thiago, no banco e vejo qual a manhã parcela para o pessoal que está em casa aí, que está com dúvida, quanto tempo tem que dar de entrada, se dá para fazer sem entrada, qual prazo, quanto fica a parcelinha em um prazo maior e quanto fica a parcelona em um prazo menor. Aí você fala assim, a gente falou até no primeiro vídeo também, às vezes você faz um financiamento de quatro anos, ah, vou ficar quatro anos pagando carro? Não, gente. Assim, pega a primeira parcela, pagou no vencimento a parcelinha abaixo de 600 reais, se você adiantar, que é o plano CDC, se você adiantar ela de trás para frente, você paga praticamente a metade do preço da parcela, Thiago. Em dois anos, né? Em dois anos, você acaba quitando o financiamento. Posso pegar o meu décimo terceiro? Já vamos pensar no longo prazo? Vai amortizando as parcelas. Lá em dezembrão? É. Posso chegar e pau? Pode antecipar lá, quantas você quiser, quer antecipar três, quatro, cinco? Vai. Pode ir lá direto também. O mais legal é, quando você está pensando na sua compra, você compra melhor. E aqui é um grupo que há 25 anos. 25 anos, trabalha seríssimo, os carros todos vistoriados, com laudo policial 100% aprovado, carro revisado. Ah, Jefferson, vou ter que tirar o carro aí, o carro 08. Vou ter que tirar o carro daí, já vou ter que mandar fazer uma revisão nele, alguma coisa? Não. Aqui a gente garante. Fazemos a revisão total do veículo para te entregar o carro em perfeita condição, Thiago. E... mas e a garantia? Um carro 2008? Garantia. Três meses ou 3 mil quilômetros. Tá aí. Pegou essa? Pegou? Então aqui é assim. Esse é o padrão Ventuno, tá bom? Vem para esse feirão, não perde oportunidade. Se você está assistindo o vídeo, clica aqui que nós vamos deixar as outras ofertas à sua disposição. E o Jefferson Silva está aqui todo dia para te ajudar na busca do seu próximo carro. Na verdade, na busca de todos os seus próximos carros. Jefferson, primeira oferta do segundo bloco. Vamos começar? Primeira oferta aqui ó, Nissan Sentra, Thiago. Que nave, hein? Esse aqui é um 2.0 mecânico e o melhor, vou falar a quilometragem desse carro para você. Fala aí. 45 mil quilômetros. Uau! Que ano? O carro é praticamente novo. Esse aqui é um 2010, Thiago. Ó, tá aí galera. Completo, com ar, direção, vidro, trava. Carro de excelente espaço, excelente porta-mala. Se quiser mostrar para o pessoal aí de casa aí. Vou dar um 360, galera. E ó, lembrando, hein? Olha, design muito bonito também, eu acho. Bem bacana. Eu gosto da lanterna de um Crystal Clear. Aqui é um Flex Fuel, ou seja, falamos ainda de carros com a tecnologia, os motores Flex. Eu gosto muito dos japoneses. Japoneses você tem liquidez, você tem um carro maravilhoso. Esse tá totalmente equipado. Ó, lembra que ele falou? Ar-condicionado. Ó, o conforto. Tela, uma super tela. Retrovisor elétrico, vidros elétricos, trava, alarme. Tudo. Tá tudo aí pronto para você que gosta de uma nave. Essa é uma excelente opção. Agora vamos falar como é que eu pago e o quanto eu pago. Ó, esse aqui você pode fazer sem entrada, com entrada de 10%, 20%. O que você preferir? Igual a gente falou no primeiro vídeo. E agora no começo do vídeo também. Pega o telefone 1-94708-8386. Me chama, manda seu CPF, data de nascimento, que eu vejo a melhor parcela para você. É isso aí. E o preço dessa nave aqui? Manda. O preço é o melhor. R$ 27,990 apenas, Thiago. R$ 27,990. Só para vocês terem uma ideia. A gente tá falando aqui, tem gente olhando. Tá olhando aí, cliente? Gostou? Aí sim. Legal. Parabéns. Então é isso. A nossa ideia é essa, é ajudar mais famílias a terem acesso à mobilidade. Vamos lá. R$ 27,990. R$ 27,990. É muito barato. Transferência e PVA totalmente de cortesia, Thiago. Partiu? Próximo? Vamos lá. Próxima nave aqui, ó. Carta da Praza. Ó. Carta da casa, né? É isso aí. Prata da casa. Prata da casa. Prata da casa. E ó, canhão de projeção. Esse é um carro maravilhoso, design italiano. Show, show. Completo. Completo. 1.8 mecânico, Thiago. Esse aqui, ó. Legal. Vamos lá, vamos mostrar pra galera. Mostra o carro pessoal de casa. Ó. Carro pra quem quer conforto também. Direção elétrica, rodas de liga leve. Show, show de bola. Esse bem. Eu gosto muito desse conjunto ótico. Ele é um conjunto grandão. A frente do carro, ela vem com os faróis no formato de gota, seguindo a traseira também. Lembrando que esse aqui é o Bravo na sua versão Essence. Motorização. 1.8. 1.8. Aqui a gente traz, além do motorzão, um carro torcudo. Eu acho que esse aqui é bem legal de falar. O design bem legal também. Todos os controles de som no volante. Você vem com sistema de mídia de som original da Fiat. Eu acho muito bacana. Toda a parte da customização dos bancos também tá muito emblemática aqui. A Fiat acertou a mão. Eu gosto demais do design desse carro. É isso aí. E como é que, quando a gente vai falar de um feirão de carros acessíveis, quanto custa e como eu pago? Esse aqui, 25,990 só, Thiago. Esse é um 2000. Deixa eu ver aqui. São 2011. 2011. Bravo Essence 1.8. Completo. .8 manual Essence por 25,990. E esse é o primeiro feirão Ventura. É isso aí. Vamos seguir de oferta agora. Vamos lá. Esse aqui é especial. Achado. Vocês nem vão ver nunca no Brasil. Nenhum. É um carro que tá com apenas 30 mil quilômetros, Thiago. Olô. Vem comigo aqui. Tá bem aqui no fundo. Vem cá. Pra quem pediu essa veirinha, o cabine dupla. Queridinho da casa. Achei, hein. Vamos lá. Vamos lá. Queridinho da casa aqui, ó. Chevrolet Onix. Tá aí. 2015 com 30 mil quilômetros, Thiago. Caridade, hein. Mosca branca na cor branca. Mosca branca na cor branca. Olha aí. Tá aí. Esse é um completinho também com ar, direção, vidro, trava. É um LT 1.0, tá? Esse aqui, Thiago, tá saindo por 34.990 só. Quanto, Jefferson? 34.990 com 30 mil quilômetros. Isso aí, ó. Não perde tempo. Ferão, Guia 1, junto com a Fiat Ventura, hein. É isso aí. Esse é o primeiro de 2019 e vamos seguir porque aqui tem mais ofertas. Vamos seguir. Tá aqui do lado a outra oferta aqui, ó. Trata da casa, ó. É essa versão Locker. Pra quem gosta de um design diferente, tá aqui. Palio Adventure com a motorização 1.8, exclusivíssima. Essa mecânica. Mecânica? Legal. Mecânica completa também, motor 1.8. Locker, como o Thiago falou, num carro completasso. Com rodas de liga leve, um design muito bonito. Uma cor exclusiva. Exclusiva também. É muito bacana. Esse só tá trancado. Eu queria mostrar na parte interna porque esse é um carro que vai te entregar uma proposta de uso bem diferente. É. Vamos agora no preço. Preço. Esse aqui, ó, tá por apenas R$ 26.990 só. Legal, hein, gente. R$ 26.990. Thiago, muito barato. Próxima oferta. Vem comigo, vem comigo, que aqui não para, hein. Ó, pessoal. Tem Uno, tem Saveiro, tem Saveiro Cabine Dupla, tem tudo. Tudo que vocês pediram aqui tem. Tem vários veículos aí disponíveis, a pronta entrega. Bem bacana, Thiago. São quantos carros no estoque, Jefferson? São mais de 600 veículos no estoque, tá? Olha aí, gente. Vamos lá? Próxima oferta. Carrinho bom para trabalhar, Sandero 1.6 completo. Esse também é um 2016, esse aqui, Thiago. Ó, sabe o que é legal falar, gente? Nós, antes, no primeiro vídeo, falamos do como fazer para comprar o seu carro e ele se pagar. Se pagar, é. Quando a gente fala na galera dos aplicativos, esse aqui vai te atender plenamente. Lady Driver. Alô, mulherada. Um carro muito confortável, completo, barato, acessível. 1.6. 1.6. Bom de andar e vai atender bem a qualquer operação. É isso aí. Seja aeroporto, seja aquilo que você precise fazer, esse carro te atende. É isso aí. E esse aqui é o melhor preço também. Um carrinho de 35 mil. Feirão Guião, 30.990. Ô, louco! Tá muito barato. 30.990. Tá muito barato. E você pode pagar do jeito que o Jefferson falou, em até 60 parcelinhas, pagando a primeira e a última, em três anos você pagou. É isso aí. Vambora. Outro querido também que todo mundo pede também, Civic Era 2010, Charles. Ó, galera, para quem pede, Civic 2010. Esse é um automático LXS, completasso também, motor 1.8. Lindo, hein? E esse aqui é o mais barato da WebMotors, tá? Você pode pesquisar aí que você vai ver, o mais barato da WebMotors. Tá lançado o desafio? Tá lançado o desafio. Pode olhar lá. Fiat Civic, Fiat, ó. Olha aí. Honda Civic. Honda Civic na Fiat Ventuno 2010, para quanto? De 39 mil, vou falar até baixo, 32,990, Thiago. Ô, louco! Muito barato, muito em conta. Mas Jefferson, aí eu ainda vou ter que quitar a documentação, IPVA e mais transferência. Cortesia, você não paga nada. Aqui na Fiat Ventuno você não paga nada, tá? Eu vou pagar 32,990 num Civic 2010 automático. É isso aí. Automático, Thiago. Completar, você mostra por dentro esse carro aí, passou de bola. Para quem nos pede, tá aí. Semana passada tivemos muito pedido. Esse é o Double Gin, gosto demais desse acabamento. Civic 2010. Esse, com a motorização 1.8. É bem legal de falar. Esse é um carro bem interessante. Olha o painel, é uma espaçonave. Todas as funções de mídia ali, ó. Do lado direito. Você tem piloto automático. É um carro fantástico, tá vendo? É o Cruise Control. Aí você tem um multimídia que traz também as funções do rádio, né? As funções ali numa telinha digital. Um painel central com conta giros na parte inferior. O câmbio e lá em cima o mostrador de velocidade. Eu gosto muito. Acho que a Honda acerta e não é à toa que tem os proprietários mais felizes do mundo. Geralmente, Honda troca por outro Honda. Me fala agora quais são as outras oportunidades que você trouxe pro primeiro feirão. Vamos lá. Próxima oportunidade. Lembrando que esse aqui é o mais barato do AmiMotos. Tá aí, ó. LXS 2010 de 39 por? 32,990, Thiago. Tá aí. Não perde tempo. Vamos finalizar com SUV? Vambora. Vem cá, ó. Vem comigo. SUV muito pedido também. Duster 2013. Essa é uma mecânica 1.6. Completar essa, Thiago. Ar, direção, vidro, trava, carro super espaçoso pra família, pra viagem. Quer trabalhar? Pode pôr no Uber. Tá aí. Você quer ter espaço? Essa tem. Você quer economia? Essa tem, porque é 1.6. É uma oportunidade. É isso aí. Agora vem o melhor, Jefferson. Quanto custa essa belezura? Ó, essa aqui tá 34,990 só, Thiago. Tá aí, gente, ó. Pra você andar de SUV, hein? Não perde tempo. Você de SUV por apenas 34,990. Fiat Ventura, Nações Unidas, 2,2. 6,6,5. Em frente ao OPSP Market. Pra você que não é da Zona Sul, vem também que eu vou te atender. Estação Jurubatuba aqui pertinho. Tendo muitos clientes de Osasco, Zona Leste, Zona Norte. Muitos clientes vêm aqui porque vale a pena. A oportunidade é boa e o carro é completasso. Afinal de contas, são 25 anos de história e vem. Aqui você vem. Pra vender barato, pra atender todo mundo. Então, gente. A gente não perde negócio. Não perde negócio e não perde tempo. Aceitamos ser usado na troca. Seja com o ano que for, o carro que for. Traz aqui pra gente. A gente faz uma avaliação. E olha, vou te falar. A melhor avaliação do mercado é aqui conosco. Não é à toa que o nosso estoque está sempre lotado, hein? É isso aí. Vem pra cá. Esse final de semana, pé embaixo. Esse final de semana, plantão. Sábado e domingo, loja aberta. Aberta. Das nove às... Vamos zerar isso aqui, hein, pessoal? Vambora? Vamos com vocês. Esse é o primeiro Feirão Jefferson. Que seja um 2019 maravilhoso. Só lembrando, pra quem pedir utilitário, tem... Tem também, ó. Você quer Adventure? Estradinha, cabine dupla mecânica. Está aqui. Está a ver o cabine dupla mecânica. Então, ó. Pra quem pediu os carros de trabalho, eles estão aqui. Pra quem pediu as espaçonaves, elas estão aqui. Tem várias aqui esperando por vocês também. As SUVs 2017, 2018 e até 2019 estão aqui na Aventura Nações Unidas. É isso aí. De plantão, sábado e domingo. E esse é o primeiro Feirão. Segura, porque 2019... Primeiro de muitos, hein? É isso aí. O que nós vamos fazer? Derreter o estoque e chacoalhar a Zona Sul. É isso aí. Vem pra cá com o Jefferson Silva na Aventura Nações e Guia 1. Fazendo você comprar mais por menos. Sempre! Vem!